Transmitindo aqui a chegada da tocha olímpica em São Caetano e claro, conversando com o prefeito da cidade, Paulo Pinheiro. Muito obrigada por falar conosco e tá uma festa linda, né? A gente já acompanhou vários fatos. Você tá vendo a alegria do povo, que realmente vai passar pra história de São Caetano do Sul. Esse momento olímpico que nós estamos vivendo e São Caetano do Sul agradece muito por isso. E vamos estar realmente sempre participando, quando tiver esporte de qualquer natureza, São Caetano vai estar presente. São Caetano sempre foi uma cidade com destaque no cenário nacional, tanto em ginástica, tanto em judô, tanto em treino de mesa. Esporte de uma maneira geral, São Caetano sempre foi destaque e não é agora que não vai deixar de ser. Então São Caetano sempre contribuiu pra o Brasil com seus atletas e hoje, realmente, São Caetano do Sul tá sendo brindado com essa passagem da tocha por nossas cidades. Prefeito, nós estamos fazendo essa abertura aqui com o senhor, né? Mas todas as equipes do diário trabalhando com isso, o pessoal do online, o pessoal do esporte, toda a redação mesmo voltada, até porque o esporte, independente da crise do país, independente do que nós passamos, a situação atual, o esporte, ele movimenta o Brasil, ele chama o Brasil pra acreditar no futuro. E São Caetano também vai nesse ponto também, né? Até porque o esporte sempre é ressaltado, nós temos o Zanetti, grandes atletas. Me fala um pouquinho desse sucesso esportivo. Não, porque, graças a Deus, nós temos o diário do Grande ABC, que está sempre prestigiando o esporte daqui da região do ABC. E nós queremos contar cada vez mais com o diário pra estar divulgando, incentivando o esporte, tanto o amador como de alto rendimento. E é isso que a gente quer, essa divulgação cada vez mais, pra que até os moradores aqui da região se interessem por uma modalidade que ele realmente gosta. E daí desenvolver sua aptidão e ser um atleta de alto rendimento e levar o nome da região pra todo o Brasil e pro mundo. É isso que a gente deseja e conta com o diário do Grande ABC. Com certeza pode contar. E prefeito Paulo Pinheiro, nós estamos ao vivo no Facebook do diário, então dá tempo ainda de convidar as pessoas, porque nós estamos aqui no palco. Vou pedir pro assistente que está com a gente, pra ele acompanhar um pouquinho, mostrar a movimentação. A gente já teve a apresentação aqui, o pessoal está aguardando. Todo mundo curtindo, o tempo está maravilhoso, vocês brindaram com isso, né? Um tempo de sol maravilhoso. Mas convido o pessoal pra ainda vir aqui, porque a tocha deve estar passando aí no meio de São Caetano ainda. Demora um pouquinho ainda. É, ele, que eu soube que está subindo a Manuel Augusto Ferreirinha, daqui a uns 15, 20 minutos, vai estar aqui no espaço Verde Chico Mendes. E a população que estiver aqui pela circunvizinhança, venha aqui participar dessa festa bonita, esse sol maravilhoso, que também São Pedro nos ajudou. E vamos fazer uma festa bonita pra passar São Caetano do Sul pra história das Olimpíadas. Passar pro São Caetano do Sul, essa memória que o povo brasileiro tem de dizer, participei das Olimpíadas, participei desse caminho da tocha olímpica. E essa é uma homenagem que nós, sul-são-caetanenses, prestamos pro Brasil, pra esses atletas maravilhosos de São Caetano do Sul. Perfeito, muito obrigada, sucesso. A gente ainda vai estar por aqui, daqui a pouquinho nós voltamos também com novas informações, porque é claro que o Diário do Grande ABC tinha de estar presente, fazendo bonito com as equipes todas nas ruas, trazendo a melhor informação, claro, pra você. Até mais. Até mais.